Como você está? Eu conheço o Mr. Queen Meu amigo Meu irmão Meu irmão Meu irmão Muito obrigado Bem-vindo ao meu canal Jorge Que cadê? Santana Jorge Que cadê? Santana Você concorda? Deixa o seu comentário Como você está? Muito obrigado Congratulation Excuse me I know Mr. Queen Mas vamos lá Qual é o assunto? O assunto é conhecimento Adquirido que muitas das vezes a gente pensa Pelo nosso esforço E eu creio que o satélite divino Está sempre enviando coisas À cabeça de pessoas que estão Com boa vontade e gratidão De compartilhar com o seu próximo Muitas pessoas sabem muito E muitas pessoas pouco sabem porquê Será que Deus é ingrato? Ou Ele envia sabedoria e conhecimento Às pessoas que estão dispostas A ajudar a outra? Pense nisso Finalizando Se você visita meu canal Deixe um comentário Com certeza eu vou visitar você Se você faz inscrição no meu canal Eu vou me inscrever também no seu Agora A questão de amizade My brother My friend É fundamental você entender a importância disso Você concorda? Você discorda? Deixe seu comentário Valeu E vamos... Obrigado.